Olá, no carro vou entrar, sigo em frente, estou muito contente O carro faz bip, que é o sinal da escola, convidando os veículos pra irem agora Eles então começam a chegar, e seu porquê logo vai começar Brum, 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 essa é a Escola de Carros Escola de Carros De manhã, Maria chega à Escola de Carros e começa a aula Bom dia, Carros! Vamos ver se todos estão aqui Carro número 1 Carro número 2 Carro número 3 Carro número 4 Hum, e onde está o carro número 5? O caminhão de bombeiros número 5 estava atrasado, mas também chegou para a aula Aham, ótimo! Todo mundo está aqui Agora olhem para o quadro Tarefa número 1 Colocar no caminhão todos os itens que ajudarão a extinguir o fogo Tarefa número 2 Encher o tanque com água do hidrante Tarefa número 3 Puxar a escada para resgatar alguém do alto Tarefa número 4 É um segredo Quem quer fazer? Aham, pode tentar! Se todos completarem todas as quatro tarefas, vocês receberão o prêmio Distintivo Roda Dourada O caminhão de bombeiros vai para o campo de prática Lá executará as tarefas de Maria Prepare-se para a tarefa número 1 Prepare-se para a tarefa número 1 O caminhão de bombeiros precisa pegar itens que ajudam a extinguir o fogo O caminhão de bombeiros precisa pegar itens que ajudam a extinguir o fogo Um balde de água Um machado Uma pá Muito bem! Prepare-se para a tarefa número 2 Encha o tanque com água do hidrante Segunda estrela Ótimo! Prepare-se para a tarefa número 3 Há um cachorrinho na escada do ar Precisamos salvá-lo Puxa a escada Puxa a escada E pronto! E agora precisa extinguir o fogo com água do tanque O caminhão de bombeiros recebe três estrelas E agora a tarefa secreta Há blocos em chamas e você precisa apagar o fogo Bom trabalho, caminhão! Você ganhou o distintivo roda dourada O caminhão de bombeiros dirige de volta à escola Grande caminhão de bombeiros Parabéns pelo seu primeiro prêmio Parabéns pelo seu primeiro prêmio Segunda estrela